O encontro em Pato Branco reuniu os representantes dos movimentos culturais nas áreas de música, pintura, teatro, literatura, fotografia e outras expressões culturais do Paraná. Palestrantes convidados trouxeram temas importantes como o diretor de turismo de Peabiru, município paranaense, Arleto Rocha, que falou sobre os caminhos de Peabiru. Os caminhos de Peabiru são caminhos antigos, não sabemos quem construiu ao certo, mas há 3 mil anos já são usados pelos Guarani, Caigang, que andavam principalmente pelo Paraná para se locomover. E esses caminhos ao longo do tempo com a urbanização, industrialização, pecuária, foram sendo apagados. Então, agora temos um projeto do governo do estado também para reavivar esse caminho que tem um grande potencial histórico, ecológico, arqueológico e turístico. Dá para trazer visitantes para o Paraná, fazer esse caminho no Paraná, e também com isso fazer a transferência de PIB, que é dinheiro no estado do Paraná. Também estiveram presentes palestrantes convidados como Rafael Camargo, que é designer, professor titular da PUC Paraná, doutor em educação e cartunista com trabalhos publicados em diversos veículos nacionais. Ele falou sobre o uso do desenho no processo educacional das crianças, um trabalho de pesquisa que desenvolve há 8 anos. Hoje os estudos mostram que em média de 25% a 30% é o aumento de pregnância, de memória, questão cognitiva, quando se utiliza a manualidade. Então, é muito diferente você digitar e você anotar qualquer coisa. O processo é o outro de aprendizado, a pregnância é maior. Então, a manualidade resgata um pouco essa possibilidade de desenho mais calmo, eu diria. Rúdio Bodanese, fotógrafo nacionalmente conhecido que iniciou sua carreira em Pato Branco, hoje reside em Florianópolis e veio participar do encontro. Falou sobre a importância de Pato Branco como centro de desenvolvimento cultural. O Pato Branco faz história nacional, inclusive, com esse encontro estadual aqui das academias. Importante, né? Reunir e todas as vertentes da cultura, né? Sempre presentes. Meu Deus, tem uma maneira do homem se aproximar de Deus pela leitura, pelo estudo, pelo esforço, pela disciplina, pela fraternidade. E isso é o que você faz aqui, estreitar laços humanos. É isso que a gente precisa buscar. A primeira presidente da ALAP, fundada em 2000, também esteve em Pato Branco. Valéria Borges da Silveira falou sobre o pioneirismo da ALAP, que ajudou no crescimento de projetos culturais no município desde a sua fundação. Isso tem que ter, tem que continuar essa história, porque é no sentido de a cultura como um todo. Nós pensamos assim, a cultura tem pessoas que não dão o devido valor, mas cultura está na educação, cultura está no turismo, está na história. Então, incutir isso, não só para as pessoas que fazem parte, mas para as novas gerações, realmente a importância da leitura, a importância da cultura como um todo, como no geral. O encontro que celebrou os 18 anos da ALAP aqui em Pato Branco, reuniu representantes de 23 academias de letras e artes do estado do Paraná. Literalmente, o Pato Branco respirou cultura neste final de semana. Com esse trabalho que cada acadêmico vem aqui participar, ele interage, ele recebe, ele se anima para os seus inscritos e para trabalhar mais com cultura. Quando as academias fazem as apresentações do seu trabalho, é como se fosse um intercâmbio de atividades culturais que tenham sido realizadas com sucesso e, consequentemente, serve de orientação para outros eventos.